Música Olha, você que é uma mulher vaidosa e um cara vaidoso, tá chegando aí o modo e beleza, sabe pros dois, né Maiara e Sofia? Com certeza, agora se você quer, sabe, vocês conhecem a Sergiane Costa por acaso? Eu conheço. Aquela, aquele sonho de consumo, né? Linda, poderosa. Se você que tá em casa quer ficar com o corpo da Sergiane, vem o Max Shape. Não, não, se você que tá em casa quer ficar com o corpo das meninas... Não, vou te falar. Depois das férias tá puxado demais, tá puxado, Zezinho, não esquecei. Ele tá querendo alguma coisa, viu? Vamos esquecer, por favor. Eu acho que ele tá querendo alguma coisa, porque a gente tá detonando e ele tá puxando o saco, tem alguma coisa errada aí. Eu acho, acho que a gente chama logo a matéria. De a face, bater do outro lado. Ô meu Deus, que menino bonzinho, né gente? Muito. Clínica Simone Brito, então, no modo beleza de hoje. Música Bom, contra a celulite, flacidez e gordura localizada, não existem milagres. Mas nós temos ao nosso favor a tecnologia e aliada a exercícios físicos e uma boa alimentação. A gente consegue ficar assim com esse corpo da Sergiane, por exemplo. Tudo bem, Simone? Boa noite. Olá, boa noite, Mayara. No nosso modo beleza, hoje a gente vai conhecer o MaxiShape, que é uma novidade aqui na clínica Simone Brito. Que é, na verdade, um aparelho que faz a união aí de várias tecnologias que combate todas essas inimigas que a gente tem chamada celulite, gordura localizada. Não é? Conta pra gente. Isso. O MaxiShape, ele é uma plataforma com inúmeros tratamentos, né? A ultracaptação pra gordura localizada e junto com a radiofrequência. Certo. Então, na verdade, são dois procedimentos no mesmo aparelho, né? Mesmo porque quando a gente pede uma gordura, a gente corre o risco daquela região ficar com a pele um pouco flácida e aí a radiofrequência vem justamente pra combater isso daí. Isso. Né? Facial também. Facial também. Além da flacidez facial, a gente também trabalha que tem as ponteiras, marca de expressão, rugas, rejuvenescimento, esse aparelho também trabalha, estria, a radiofrequência a gente também trabalha, tratamento de estria, né? É um aparelho completo, além da gordura localizada. Com certeza. A gente toda aqui trabalhada na hashtag barriga de tanquinho, assim, que nem a da Sergiane, que, né, verdade, ela se submeteu aqui aos tratamentos, né? Primeiro, a gente faz, a gente alterna essas sessões ou na mesma sessão a gente já faz os dois tratamentos? Simone, como é que funciona? A ultracavitação, né, a cavitação ultrassônica, ela tem um efeito mecânico. São ondas ultrassônicas. Sem dor, né? Sem dor, né? Sim. Que, como disse, são ondas mecânicas. O aparelho, essas ondas, vai quebrar, né, vai criar microbolhas, onde vai causar apoptose, que é a morte da célula de gordura. Muito bom. E aí, depois da sessão, a gente vê aí nas imagens que a Sergiane fez alguns abdominais com o auxílio de um aparelho também, que tem um estímulo diferente, que complementa o tratamento. Isso, né? A gente associa, todos os tratamentos estéticos, é interessante a gente estar associando, a gente realiza a corrente russa, a eletroestimulação, 10 minutos, né, de contração muscular. Bom, e aí, depois de passar pela sessão de Maxi Shape e de fazer a corrente russa também, pra complementar o tratamento, a gente segue pra sala de mini funcional, que é uma novidade, aliás, da Clínica Simone Brito, já pra gente eliminar de uma vez por todas essas benditas gordurinhas, né? Então, a gente agradece a Clínica Simone Brito, agradece a Sergiane. Se você também quer se livrar de uma vez por todas das gorduras localizadas, você pode entrar em contato com a Clínica, o telefone da Clínica tá aparecendo aí. Você pode também seguir nas redes sociais, no Instagram, a Clínica Simone Brito, e ficar por dentro deste e de uma série de outros tratamentos aí, pra deixar a gente, assim, super bonita como a Sergiane. Olha, o objetivo de vida é ficar como a Sergiane. É isso aí, estamos aqui pra atendê-los. Muito obrigada, esse foi o Modo e Beleza de hoje, a gente continua curtindo as atrações do Geração Gazeta, voltamos pro estúdio. Uma reivindicação antiga das meninas em casa, gente, é pras meninas que vestem tamanhos maiores, a dificuldade que é encontrar roupa de festa, viu? Olha só, mas essa dificuldade, ela acaba quando elas chegam na Caribiju, por exemplo, porque ela tem opção pra ir pra praia, pra ela passear, inclusive pra ela sair numa noite de gala arrasando. Olha, eu recomendo, se você não conhece, dá um pulo lá na Caribiju, tem de tudo pra atender você, bacana, hein? Arrasou, a coleção tá linda, mãe. Oi meninas, hoje a gente vai responder a um verdadeiro apelo que muitas das nossas telespectadoras que vestem tamanhos maiores, principalmente as que são um pouco mais jovens, até os 30 anos de idade, sempre, sempre me procuram, ou pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, pra reclamar que não encontram vestidos de festa, ou quando encontram, acham eles assim muito caretinhas, muito comportados, pois você aí de casa não perde tempo não, fica de olho, porque a coleção linda que a Caribiju preparou, super glamurosa, como aliás tem feito sempre, talvez você que não esteja dando um pulinho aqui pra conferir. E pra explicar um pouquinho também, gente, sobre como usar o glamour a seu favor quando você veste tamanhos maiores, vem comigo então, que eu já vou começar explicando, pedir pras meninas muito gentilmente mostrarem aqui através do manequim, como tudo na moda é uma questão muito mais de silhueta do que simplesmente peso, ou estatura, ou medida, gente. Aqui no nosso manequim vocês vão observar algumas coisas que são super favoráveis pra quem veste tamanhos maiores. E na prática, ainda por cima, a gente preparou vários momentos, vários looks lindos, de vários exemplos de vestidos que nós temos aqui na Caribiju também. Então, você aí de casa, é lógico, não vai perder. Meninas, a vez de vocês chegou. O primeiro look que nós separamos, gente, vem super de acordo com as festas muito importantes que acontecem aqui na nossa cidade, o baile do Rubi, que vem aí, outros tantos momentos, principalmente pras formandas, madrinhas. Olha que linda essa versão no azul, que a gente ama, né, esse tom de azul, na verdade a gente já chamou de azul bique, azul royal, vários nomes. Mas a verdade é que é uma das paletas mais interessantes. Nesse verão é o azul, esse azul mais vivo, mais forte. A renda, gente, que é sempre um clássico quando o assunto é o nosso glamour diário, noturno, que a gente ama. Outra coisa super interessante, mais uma vez, é a questão do decote e como ele pode valorizar muito a silhueta de quem veste tamanhos maiores. Nesse caso, por exemplo, o principal foco do vestido está justamente no colo, que é sempre um ponto alto das meninas que vestem tamanhos maiores. Então tem um recorte super bonito, sensual aqui no busto, mas sensual, sexy na medida certa. E tem também um trabalho de pedrarias que dá todo o toque a mais, o tchan nesse vestido. Por isso mesmo a nossa modelo ficou tão bonita e você aí de casa pode vir já aproveitar também. O vermelho é sempre uma cor que chama muita atenção da brasileira. Primeiro porque é uma cor linda, incrível, que remete absolutamente à sensualidade. E aqui no nosso estado, ainda por cima, tem várias meninas que são juristas ou, enfim, formandas da área de direito que precisam utilizar essa cor também. Na dúvida, escolha sempre vermelho. É muito bonito, chama muita atenção, dá realmente um tom de segurança para uma mulher que vai com essa cor para a festa. E ainda por cima, gente, quando tem uma opção como essa, tão bem recortado, com corte sereia, que é outra dica super interessante para quem veste tamanhos maiores. O sereia, gente, ajusta aqui na silhueta e alonga o restante da silhueta no final. Isso para quem tem proporções um pouquinho mais avantajadas é muito legal porque distribui a proporção. Então dá uma intenção de alongar mesmo a silhueta, né? Que deixa sempre o nosso visual um pouco mais feninho, mais elegante. Outra coisa, gente, não tenha medo de ousar como, por exemplo, com a textura desse vestido que é linda, que tem um tom a mais de brilho. Parece um paetê, mas na prática ele é um glitter, uma espécie de glitter na própria renda. É um trabalho muito bonito e que tem sido muito utilizado quando o assunto é o moda-festa. Porque daí você não tem mais aquele problema de ir, de repente, toda de paetê vermelho, mas ainda quer apostar no brilho? Na dúvida, vá e vá linda, vá glamourosa. E quando o assunto são as cores para o moda-festa, às vezes as meninas que vestem tamanhos maiores fogem um pouquinho das combinações muito claras ou das estampas também muito claras. Mas, gente, isso é uma falácia. A gente já várias vezes aqui, quando falou do moda-festa ou do moda-casual, para as meninas que vestem tamanhos maiores, já derrubou esse mito. As cores escuras, claro, elas ajudam a alongar a silhueta, mas nem sempre uma cor clara vai te desfavorecer. Pelo contrário, esses tons, por exemplo, de rosê, gente, que vocês já começam a ver aí no vídeo, super valorizam a silhueta, ficam muito bonitos. Contanto que você tenha o cuidado de ter um bom recorte, um corte que lhe favoreça uma boa peça, ou até misturar com acessórios super bacanas, que podem dar um pouco mais de cor de vida, pode fazer a combinação ficar perfeita com as cores que você preferir, com cores mais intensas também. Porque, de uma forma ou de outra, gente, o rosê, o palha, o bege, todos esses tons passaram a ser super chique, muito cool mesmo, quando o assunto são as festas, tanto para a noite como para casamentos à tarde, por exemplo. Esse vestido seria maravilhoso, perfeito para uma convidada de um casamento no início do dia, de manhã, ou à tarde, para o finalzinho da noite, enfim, para várias ocasiões. Então é sempre um trunfo bem bacana ter uma cor um pouco mais amena no armário também, fica de olho. E para fechar a nossa pauta em altíssimo estilo, gente, escolhi um pretinho nada básico para você sonhar muito com esse glamour todo que a Caribiju preparou. Nesse caso, eu ainda por cima valorizei muito a questão da qualidade do bordado dessa peça. Olha como fica linda a combinação de um comprimento um pouquinho mais alongado, né, na altura do joelho, para favorecer muito a silhueta da nossa modelo. Anota aí, vem para a Caribiju, faz como a Paola Salvatierra, que além de modelo, ainda por cima é clientíssima aqui da nossa Caribiju. E aí, sempre, gente, tenho que frisar, tem a beleza, tem o carisma das meninas que nos atendem tão bem sempre que a gente vem por aqui, viu? Fica de olho, vou encerrar a matéria com todos esses looks para você aí de casa ficar babando e vir amanhã, terça-feira mesmo, para conhecer essa coleção. Tô sentindo o cheiro de coisa gostosa por aí, sabe por quê? porque no próximo bloco tem uma receita maravilhosa no Gourmet do Geração.